Atenção, lá vem o Marinho, vai Marinho, vai meu craque, Marinho tentou pra lá pra cá, dá-lhe, dá-lhe peixe, tentou enfiar na área, bate no zagueiro, a bola volta aqui atrás, fica pra Jean Mota, ele domina, tenta enfiar lá pela direita, atenção, Lucas Braga de cabeça pro gol, é agora, tá na rede! Gol! É do peixe, o Santos abre o placar até que enfim, aos 26 minutos de partida desse segundo tempo, na bola cruzada lá pelo lado direito, o Lucas Braga chegou no bem no caminho, a bola acabou ficando no fundo da rede, Dominou, tocou a bola na entrada da área, afasta a zaga, ele bateu de longe, defendeu o goleiro aqui atrás, de novo, bateu no posto esquerdo pro gol, tá na rede! Gol! Lucas Braga é do peixe! Lucas Braga é do peixe! Levanta, levanta a Santástica, torcida, o show da Vila, festa da torcida Santista, o Santos faz o segundo gol, demorou, mas saiu, primeiro o Sancho bateu, o goleiro largou, no repique da bola, um chute forte, atravessando na entrada da grande área, bola pro fundo da rede! E sobra da feijuca aí ó, 15 reais, prato feito a partir de amanhã, amanhã quinta-feira, tudo que sobrou de hoje, de quarta, amanhã 15 reais, come a vontade, aí o pessoal ficou lá no bar, hein? E atenção! Com o rato e tudo! Lá vai o Santos pro ataque, a banda tocada, atenção Luiz Felipe, dominou, vai servir na direita, Marcos Leonardo, tocou pro gol! Tá na rede! Gol! Do peixe! Marcos Leonardo! A bola foi enfiada na área, bobeou a retaguarda do querido Joazelense, a bola sobrou pro Luiz Felipe, ele com tranquilidade, ameaçou o drible, tocou pro Marcos Leonardo, que vinha entrando na área pela direita, ele só teve a dificuldade de bater pro gol, ou seja, dificuldade nenhuma, porque era ele na cara do goleiro, Marcos Leonardo faz o terceiro, atenção, vai bater pra área, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe peixe! Ela caiu aqui na esquerda pra Bruninho, Bruninho voltou, levantamento pra área, quicou no terreno, olha o Carlos Sérgio, mandou pro gol, ouve o desvio! Tá na rede! É gol! Gol! Agora aqui na bola é o Santos, o Santos é o novo campeão, o Drugo Santista pintou o quarto gol, podemos dizer tudo, nem cuidado pro jogo da volta lá em Juazeiro, o Santos faz o seu quarto gol, Carlos Sérgio, no repique da bola na zaga! Abertura